E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial em ZBrush, eu sou o Bruno A1 para VFX Produções. Na aula de hoje abordaremos uma técnica de modelagem ainda inédita em nossos tutoriais, que é efetuada com o auxílio do comando Shadowbox, exclusivo do programa. Ao final do tutorial obteremos algo similar ao modelo exibido aí na tela, no qual podemos observar algumas interposições de partes bastante interessantes. No mais, eu gostaria de dar um recado, é que nossa família de DVDs em ZBrush está crescendo. Já temos lançado o DVD ZBrush Essencial, que faz uma abordagem básica completa do programa e que por sinal vem obtendo grande sucesso de vendas, graças a vocês todos aí que nos apoiam. Já o segundo DVD aborda a confecção de um dinossauro completo, desde a criação da armadura preliminar com Z Spheres, até a texturização e pintura poligonal. Este vídeo curso, por sinal, já está disponível à venda, apenas por download por enquanto, mas com um preço promocional de R$ 39,00. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail listado na descrição deste vídeo aí no YouTube. Então, deixemos de história e passemos ao que nos interessa. Então, como eu havia dito, nós vamos utilizar aqui o comando Shadowbox. Este comando possui uma curiosidade na forma que é efetuado. A gente deve, antes de mais nada, colocar uma primitiva na tela para poder, então, habilitar o Shadowbox em cima da primitiva. Vejamos, então, como é feito na prática. Da barra de ferramentas, pegamos aqui o Polymesh 3D, que é a estrela, clicamos e arrastamos na tela, e logo em seguida clicamos em Edit, colocando o objeto no espaço tridimensional. Agora, descemos aqui na subpaleta Geometry, de onde a gente vê a seção Shadowbox. Então, a gente vê o botão Shadowbox desabilitado, e aqui, a gente tem ainda a oportunidade de alterar os valores de resolução e polimento antes de gerar o Shadowbox. Então, vamos trocar aqui para 512, a resolução, e o Polish para 6, para, em seguida, clicar em Shadowbox. Em alguns segundos, o comando toma forma, e assim, obtemos essa caixa com projeções de máscara nas três dimensões, formando, então, a imagem ou o modelo. Ou seja, o Shadowbox, na verdade, gera um modelo através da interseção da projeção de máscaras nos três planos. Se você não entendeu ainda, vai começar a entender melhor agora, porque nós vamos limpar essa máscara e fazer o nosso objeto aqui, partindo de máscaras novas. Como que a gente faz isso? Pressionamos a tecla Control, clicamos e arrastamos aqui na parte de fora, limpando as máscaras, e assim a gente tem, então, uma caixa vazia. Pressionando Shift, a gente trava agora o visual aqui, e vamos começar, então, a fazer as formas para a nossa ferramenta. A primeira coisa, eu vou vir aqui na caixa de Brushes, e vou selecionar Mask Circle, que está aqui, e pressionando Control, eu vou clicar e arrastar, fazendo um círculo mais ou menos deste tamanho, e se eu pressionar simultaneamente a barra de espaço, eu posso reposicionar isso aqui onde eu quiser na minha tela, então, eu vou colocar mais ou menos aqui, e quando eu solto, eu tenho, então, uma máscara gerada nessa forma aqui, tá ok? Eu vou fazer uma segunda máscara, eu vou pressionar Control, e vou fazer um novo círculo, mais ou menos aqui embaixo, um pouco menor, reposiciono onde eu quiser, e aí a gente, então, tem os dois círculos agora, sendo projetados, eu vou girar para o outro lado, e travo com Shift, porque é mais fácil, fazer máscara aqui na parte de projeção, do que lá do outro lado, onde a gente tem a geometria, eu vou alterar a ferramenta aqui, eu vou pegar agora, Mask Pen, e, configura o tamanho do meu pincel, mais ou menos o que você está vendo aí na tela, e pressionando a tecla Control, eu vou então desenhar a parte aqui, que faz a união entre as duas formas, caprichando aqui, e eu lembro sempre que a gente pode pressionar Control e Alt, para fazer a máscara negativa, ou seja, a gente pode retirar da máscara, e aí a gente vai lapidando o perfil da nossa máscara, aí é uma questão de você investir um tempinho a mais, para fazer a forma bem certinha, que eu acho que vale a pena, então aqui eu estou me dando por satisfeito, a gente pode girar para o outro lado, e ver o que a gente tem, por enquanto nós temos isso aí, eu vou fazer agora aqui o corte, vou pegar a ferramenta retangular, que é Mask Rect, pressionando Control e Alt, e faço o meu corte aqui na cabeça, mais ou menos esse tanto aqui, pego novamente a máscara circular, e faço aqui Control e Alt, e com a barra de espaço eu reposiciono, então eu girei aqui para trás, e eu vou dar uma ajustada aqui, com a ferramenta Mask Pen, só para dar a última limpada, então retornando para o outro lado, nós temos essa forma aí, e como já deu para perceber, a nossa largura está um pouco exagerada, vamos então gerar uma máscara de interseção, eu vou aqui pegar a máscara retangular, pressionando Control, eu vou fazer aqui a espessura desejada, e pressionando a barra de espaço, eu reposiciono onde eu quiser, então eu tenho aí a espessura desejada, muito bem, então com isso, agora nós vamos fazer apenas, mais uma edição aqui, nós vamos gerar a ranhura, de encaixe da outra peça, vamos fazer aqui Control e Alt, vamos fazer esse buraco aqui, então para terminar essa parte aqui, fica faltando apenas o corte lateral, eu vou habilitar a transparência aqui, para que a gente possa ver, onde está essa linha, do outro lado a gente vê melhor, está ok, e vou aumentar bem aqui a escala, também tem a referência, então observe bem, onde eu vou fazer esse corte, pressionando Control e Alt, eu vou fazer esse corte aqui, quando a gente retornar aqui com a transparência, e girar a peça, veja o que a gente tem aqui do outro lado, então estamos com o trabalho concluído nessa peça, a nível de mascaramento, podemos então desabilitar Shadowbox, e a gente vai resultar então com essa peça, e agora a gente pode dar uma lapidada, nessas imperfeições aqui, para isso, nós vamos abrir outra seção aqui, que é Dynamesh, e eu vou colocar a resolução de Dynamesh, também em 512, para ficar igual a do Shadowbox, e vou habilitar Dynamesh, aí, basta eu pegar a minha ferramenta de suavização, eu vou diminuir um pouquinho o meu pincel, e pressionando Shift, eu vou diminuir o Z Intense, para algo em torno aqui de 35, e, vem, dando uma ajustada aqui, para eliminar essas imperfeições nas bordas, vou para o outro lado, dou uma olhada, ok, então, feito isso, eu posso desabilitar também Dynamesh, e agora, nós vamos atrelar a outra peça, para a gente poder fazer aqui, a boca da chave, então, vamos posicionar aqui, vamos em Subtool, com a ferramenta selecionada, eu vou em Append, e vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um outro PolyMesh 3D, e, eu vou, voltar, selecionar, antes de mais nada, aqui na paleta Subtool, como ferramenta corrente, para poder vir em Diômetro, e habilitar, aqui, Shadowbox, colocando a resolução em 512, Polish em 6, e pressionando Shadowbox, com isso, a gente tem, então, a caixa aí, a gente perdeu a visibilidade aqui, da outra ferramenta, para a gente ter, a referência, né, nós vamos, começar a trabalhar, então, aqui, na máscara, vou pressionar Ctrl, clicar e arrastar, limpando a minha caixa, então, a gente volta, para aquele ponto, inicial, e, agora, eu vou pegar, Mask Circle, e, agora, também, é importante, você prestar atenção, na posição, e no tamanho, aqui, vou pressionar Ctrl, e, pressionando a tecla de espaço, reposiciono, veja bem, que eu estou, fazendo, mais ou menos, aqui, o encaixe, tá ok, então, solto aqui, crio essa máscara, e, imediatamente, eu vou pegar, a máscara quadrada, que é o Mask Rectangle, vou pressionar Ctrl, e Alt, e, vou desenhar, essa peça aqui, então, vamos girar, aqui, para a vista lateral, e, vamos, agora, fazer, aqui, os ajustes, de, espessura, e, fazer o encaixe, então, para isso, eu vou, aproximar, bastante, aqui, a escala, reposiciono, pressiono Ctrl, e, faço um retângulo, aqui, passando um pouquinho, apenas, aqui, quase, coincidindo, aqui, com a espessura, da peça original, tá, com isso, se você quiser, ver o que a gente tem, vai dar trabalho, para voltar, mas, não tem problema, a gente tem, isso aí, você vê, que, a gente tem, que, ajustar, o encaixe, aqui, nós vamos fazer, isso agora, vamos retornar, então, para a posição, lateral, aqui, e, agora, eu vou pressionar, Ctrl, e, Alt, e, vou fazer, esse ajuste, exatamente, como você está vendo, aqui, ó, quando a gente retornar, então, pressionando F, aqui, nós passamos, a ter o encaixe, perfeito, entre as duas peças, então, esse, é o grande trunfo, de trabalhar, com Shadowbox, a gente pode, interposicionar, duas peças, e ir, criando, o posicionamento, correto, através das máscaras, ok, vamos fazer, ainda, aqui, o encaixe, aqui, parafuso, então, vou pressionar, Ctrl, posso fazer na vista, para ficar mais fácil, fazer esse encaixe, ele ficou um pouco grande, então, a gente pode tirar, Ctrl, Alt, tira aqui, tira aqui, perfeito, resta apenas, desabilitar, então, geometria, eu vou em Shadowbox, desligo Shadowbox, e passo, então, a ter, a minha peça, como geometria, poligonal, com isso, então, a gente conclui, mais um tutorial, espero que tenha sido, do agrado, de vocês, deixe um abraço, a todos, e nos vemos, daqui a alguns dias, com mais um tutorial, Easy Brush.